Tem a borboleta, ela estava por aqui. O que foi, amor? Fala, mamãe, eu sou sua mãe, eu não sou seu, papai. Eu sou sua mamãe. É, eu sou sua mamãe. Papai está trabalhando, tá bom? Vai lá procurar a borboleta. Vai lá, a borboleta está lá no matinho, vai lá. Não precisa chorar, não chora. Manda um beijinho para a mamãe, manda. Papai. Papai não, mamãe. Papai. Papai. O que você quer, hein, meu doce? Quer dar para a mamãe? Dá para a mamãe? Dá. Obrigada, lindo. Dá para a mamãe? Dá. Ai, que linda. É a flor. A flor. Que linda, né, meu amor? Já vai embora? Já vai embora? Fala, bicicleta. Bicicleta.